Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 16 versículos 12 a 15 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora Quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido E até as coisas futuras vos anunciará Ele me glorificará porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará Tudo o que o Pai possui é meu Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu Meu querido irmão, querida irmã O assunto verdade sempre mexe com as pessoas Em outras ocasiões já lhe disse que hoje existe uma tendência nas pessoas Quando se fala de verdade e pergunta assim Qual verdade a sua ou a minha Nós cristãos não pensamos que exista a sua e a minha verdade Existe a verdade E sabemos pelo Evangelho que a verdade tem nome O Evangelho nos mostra que Jesus é caminho, é verdade e vida Mas sabemos também que nós com as nossas limitações Também com as qualidades Mas nosso desejo de aprender Precisamos crescer no conhecimento da verdade E nosso Senhor nos promete que o Espírito da verdade Conduzirá à plena verdade Se eu pensar assim, que bom se pudesse viver lá no tempo dos apóstolos Que viram o Senhor face a face E ele, já meditamos nesses dias, nos diz É melhor que eu parta Quer dizer que nós somos melhores do que o povo que viveu naqueles primeiros tempos Não gosto muito de fazer comparações Mas nós temos o que eles tiveram Temos o testemunho que deram E temos dois mil anos de história De martírio, de pregação, de testemunho De compreensão da verdade Contribuição preciosa que nos é dada pelos teólogos, por exemplo Homens e mulheres que se dedicam ao estudo da teologia E que nos ajudam a aprofundar as verdades da fé Nós hoje temos uma compreensão Que é enriquecida por esses dois mil e tantos anos De pessoas que meditaram, que refletiram, que estudaram E nos ajudaram a entender melhor a palavra do Senhor É a nossa riqueza Que não é uma riqueza material É a riqueza da compreensão da verdade Que Deus nos concede Abramos-nos para essa verdade Deixemos-nos conduzir pela força da palavra do Senhor Que é palavra de vida eterna A BOMBÉ A BOMBÉ A BOMBÉ A BOMBÉ A BOMBÉ Legenda Adriana Zanotto